Só mais, não? Ai, que desculpa! Precure-se, coca da liberdade Chega de terra e terra nascida Lembrando-se, deixando-te admirar Tão plena, simples e real E eu como me sento, que não sei como levar Não sei como não sou, porque dejas amar E eu como me sento, que não sei como não sou, porque dejas amar E eu como um bobozinho, que não sei como levar E eu como me sento, que não sei como levar E eu como me sento, que não sei como levar E eu como me sento, que não sei como levar E eu como me sento, que não sei como levar Não sei como é esse sol, não tenho que estar lá no coração Me sento em vento, se vier e solverá Eres como um povo, eu sinto mais Me sento em vento, se vier e solverá Eres como um povo, eu tenho que estar lá no coração Me sento em vento, se vier e solverá Eres como um povo, eu sinto mais Que se escuche bonito esse aplauso